quem se quer se utilizar da tréplica. O excelente tem a palavra, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. De forma muito breve, não há propriamente uma tréplica a ser feita porque não há fato nenhum novo trazido nesta nova fase de argumentação por parte da acusação. A argumentação é uma tese que se tenta impor a todo custo contra o governador do Estado e do outro lado da mesa a um rol de documentos e a um rol de órgãos de investigação que já apuraram os fatos e já deixaram muito claro de que o governador do Estado somente teve ciência do pagamento antecipado no dia 22 de abril de 2020. E esse é o cerne da discussão que tem que ser levada ao Tribunal Especial de Jogamento para o juízo de ponderação de cada integrante do Parlamento. Então, de forma muito breve, de forma muito resumida, excelência, agradeço a oportunidade e só faço este contraponto de que nada de novo foi trazido pelos nobres advogados que me antecederam. Obrigado. Pois não, muito obrigado, doutor Marcos Probst, também por sua participação. Então, concluímos a fase das sustentações orais com réplica e tréplica e eu agradeço a objetividade dos iminentes e ilustres advogados que compõem esta sessão, tanto por parte dos denunciantes quanto por parte do denunciado. A programação seria, dependendo do adiantado da hora, de nós suspendermos, entrarmos em recesso. Mas eu consulto, vossas excelências, se há a possibilidade de nós adiantarmos e concluirmos e prosseguirmos, que agora a fase será de esclarecimento e debates, notadamente e como só ia acontecer nas outras ocasiões, no outro processo de impeachment, será dada a palavra para a manifestação de cada julgador que objetivamente, aí eu peço a objetividade, fará a sua manifestação e depois nós iremos para a votação final. Eu consulto, vossas excelências, se nós podemos prosseguir ou se solicitam, ou se é conveniente a suspensão nesse momento. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira. Deputado Marcos Vieira. De minha parte, não há qualquer problema. Eu concordo com vossa excelência para tocarmos o julgamento. Nós estamos com 11 horas e 34 minutos. Penso que poderíamos prosseguir iniciando os debates. De minha parte, não há qualquer problema. Também não me acolhe, presidente. Senhor presidente, a desembargadora Sônia está sem áudio. O desembargador... A desembargadora Sônia está sem áudio, presidente. Desembargadora está sem áudio. Voltou. Obrigada. Pois não. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo, desembargadora. Estamos lhe ouvindo, perfeitamente. O desembargador Pacheco também concorda, desembargador? Também concordo, excelência. Pois não. É isso aí. Muito bem. Eu colho o silêncio, então, como a quiescência para nós prosseguirmos. Concordo também. Perfeito? Vamos tocando, então. Bom, segue, então, a fase de esclarecimentos e debates prevista no roteiro. É evidente que o esclarecimento será, e os debates serão realizados nas manifestações dos ilustres julgadores. Então, a palavra será concedida de acordo com a ordem de votação para a manifestação de cada julgador. Então, inicia-se a manifestação e aí eu ouso sugerir a vossa excelência a maior objetividade possível. Iniciamos pela desembargadora Sônia Maria Schmitz, que tem a palavra. Cumprimento a todos. Notadamente, vossa excelência, digníssimo presidente deste Egrégio Tribunal Especial de Julgamento. Cumprimento também os excelentíssimos senhores deputados, excelidíssima senhora desembargadora e os excelentíssimos senhores desembargadores, que comigo compõem este tribunal especial. Cumprimento o Ministério Público, cumprimento os representantes da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprimento os servidores da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário de Santa Catarina, especialmente agradeço meus assessores, Danieli Grauman Pucci, doutor Ivan Serqueira Souza Filho e a doutora Miriam Carla Pereira. Cidadãos catarinenses, o impeachment, enquanto processo jurídico-político, ou político jurídico que é, ocupa-se da arte de bem governar, traduzida não apenas pela escolha daquilo que é bom e justo para a coletividade, mas, sobretudo, pela realização do que é legal, obediente à Constituição e ao compromisso de poder que o povo conferiu àquele que o representará. É um processo voltado à avaliação dos atos do governo, não da pessoa que governa, uma vez que a sua finalidade não é punir o homem, e sim proteger o Estado daquele que o traiu, despojando-o do cargo. Conveso, na repetição, reconheço, e, acentuadamente, proponho-me a confirmar que este processo em julgamento tem previsão constitucional referendada pela doutrina e pelos tribunais, sem nuances penais, administrativas ou civis, de modo que decisões exaradas em inquéritos criminais ou mesmo de improbidade não tem sobre ele qualquer inferência. Argumentar o contrário desvia-se o discurso da lógica jurídica, parte de uma premissa falsa e conclui-se por uma inverdade real. Repita-se, a apuração é de responsabilidade, sua natureza é político-jurídica no sentido de gestão lícita, proba, decente e libada, sem viés ideológico ou partidário. Logo, sua análise e seu julgamento deve se dar segundo as peculiaridades que lhe são próprias e em sintonia com as finalidades que eu tenho. Dispensados os elementos elencados no libelo, porque irrelevantes aqui, importa referir que a defesa, ao apresentar contrariedade ao libelo, dispensou diligências e produção de provas testemunhais, mas requereu, inclusive com transcrições ilustrativas do corpo do arroz doado, a juntada de cópia de conversas do WhatsApp, grupo Covid-19 compras e depoimentos prestados ao Ministério Público, de falas do governador, do secretário da Saúde em lives e depoimentos prestados em processo administrativo junto à Procuradoria Geral do Estado, e notas jornalísticas e de excertos de promoção de arquivamento parcial do inquérito civil pelo Ministério Público. Houve ainda, por parte do deputado Laércio Schuster, júnior, na qualidade e na condição de membro deste tribunal, solicitação da oitiva do denunciado. O presidente deste tribunal especial indeferiu a produção de provas requeridas pelos denunciantes, pelo denunciado e pelo deputado. Diante deste panorama desenhado, depois da representação, vê-se que, ao fim e ao cabo, pouco foi agregado a este feito para ampliar a elucidação de fatos. Deveras, de novo, somente vieram aos saltos as deliberações finais da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca do procedimento investigatório criminal número tal e do inquérito policial número tal do STJ. Referidos procedimentos, concluíram pela inexistência de provas aptas a demonstrarem a participação do senhor Carlos Moisés da Silva nos crimes apurados em decorrência da compra de 200 ventiladores pulmonares, ensejando arquivamento da denúncia e, por conseguinte, o livramento do investigado de eventual decisão de cunho condenatório. Essa conclusão, alcançada no âmbito criminal, a despeito de significativa e proveitosa para o investigado naquela seara, não se presta a conduzir esse processo de impeachment ao mesmo destino. conforme já dito a Luris, por ocasião da sessão do dia 26 de 3 de 2021, os crimes de responsabilidade alvo deste processo, os crimes comuns, objetos da investigação tramitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal e as improbidades administrativas tratadas do inquérito civil deflagrado pelo Ministério Público Estadual, não se imbrinca, podendo ser processadas separadamente em processos autônomos, com resultados totalmente diversos, ainda que derivados do mesmo fato. José Cretella Júnior, já em 1992, fazia alerta nesse sentido, alertando. Crime comum não se confunde com crime de responsabilidade, tem outra configuração, é capitulado, seu julgamento é diferente do que preside ao crime de responsabilidade, as consequências jurídicas e políticas também são diferentes. fecho aspas. Também sobre a distinção entre as infrações criminais e políticas e suas consequências é de valia trazer solução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aspas. Podem os crimes de responsabilidade continuar a chamar-se crimes, nem por isso se confundirão com os crimes propriamente ditos, porque outro é seu âmbito, diversa a sua natureza, o seu caráter, outra finalidade. Tanto assim é que o que lhes dá causa não dispensa o processo criminal que paralelamente pode instaurar-se, se a infração política corresponde à lei penal comum. Um delito sofrerá o agente, além de sanção política administrativa, ainda a punição do delito comum. Por igual, é irrelevante o argumento de ser a condenação de natureza criminal, porque chamado crime de responsabilidade não se aplica uma pena. E continua, como diz Frederico Marques, não tem caráter nem conteúdo criminal e são infrações políticas estranhas, alheias ao direito criminal comum ou especial. A história, aliás, ilustra essa distinção e independência entre as esferas política e criminal e administrativa no caso do julgamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em que a Corte Suprema, tendo absolvido das acusações de peculato, corrupção passiva e de falsidade ideológica, crimes comuns, o Senado lhe impôs a pena de inelegibilidade por oito anos em razão do processo de impeachment. Nesse contexto, a inviabilidade do processo penal em relação ao senhor Carlos Moisés não se impõe sobre esse feito. Tanto porque as provas lá produzidas se deram com o fito de apurar ofensa a bens jurídicos distintos daqueles que são aqui tutelados. Buscaram, é certo, identificar circunstâncias e elementos que, na hipótese, não são determinantes. Logo, o fato de não se detectar lá eventual indício de autoria do senhor governador em relação aos tipos previstos na lei 866-93, 12.850-2013, 9.613-98 e 8.429-92, bem como no Código Penal, não significa que o crime político resta esvaziado. afinal, no processo de impeachment, o bem jurídico tutelado é muito mais amplo, consistindo na própria ordem constitucional, como dito e conforme dispõe o caput do artigo 4º da lei 1079-50, os crimes de responsabilidade são aqueles que atentam contra a Constituição e, diferentemente do que sucede nos crimes comuns e nas improbidades administrativas, a resposta do Estado não deve ser somente jurídica, mas também política, haja vista que a finalidade do impeachment, como Dantes já dito, não é punir o indivíduo e sim salvaguardar as entidades federativas dos governantes que no exercício de seu mandato venham a se mostrar nocivos à organização estatal, descuidando-se da gestão pública que lhe foi acreditada pela vontade soberana da população, de forma a atrair a confiança dos eleitores e o compromisso social com eles firmado. Portanto, a análise dos fatos e das provas para efeito de julgamento da denúncia em processo de impeachment parte do príncipe distinto daquele empregado para a persecução do crime comum ou de improbidade e é com base nesse padrão específico que se infere aqui a responsabilidade do denunciado. Dito de outro modo, conquanto as investigações realizadas no inquérito 1427 do Distrito Federal não tenham identificado sinais de participação ativa do governador nos crimes comuns decorrentes da compra de ventiladores pulmonares, a rede de indícios formada por diversos elementos apresentados nestes autos conseguem por si só evidenciar o conhecimento do denunciado acerca da negociação e também sua omissão em relação ao emprego ilícito do dinheiro público o que é suficiente para a configuração do tipo capitulado no artigo 11 item 1 parte final da lei 1079-50. deveras consoante já apontado no voto de recebimento da denúncia o comportamento do denunciado por ocasião das lives sobre o enfrentamento da pandemia a conversa do governador com o presidente do Tribunal de Contas do Estado a edição do projeto de lei para a compra antecipada na véspera da negociação com a Veiga Média bem assim a fala da superintendente Regina Jeremias Pauli apontando que o secretário do Estado da Casa Civil Douglas Borba inteirava o governador sobre a negociação e o depoimento do secretário do Estado da Saúde afirmando que as operações relacionadas à gestão da Covid estavam em suas mãos e nas do governador formam um sistema concatenado e coerente de dados que permitem alcançar de forma segura a convicção de que o denunciado estrategicamente posicionado na condição de homem de trás franqueou a realização de compra ilícita de 200 ventiladores pulmonares e encerrou que encerrou prejuízo ao erário notadamente a saúde pública e a moral do Estado catarinense referido conjunto indiciário conquanto não configure prova direta permite da fartura e robustez a revelação de veracidade dos fatos impõe por corolário corolário a condenação a circunstância de terem sido produzidas no âmbito da casa legislativa em nada diminui sua força haja vista que os parlamentares que compõem a comissão parlamentar de inquérito gozam de iguais poderes instrutórios conferidos às autoridades judiciárias polendo as provas com as formalidades essenciais à sua valia e credibilidade com efeito os indícios que outrora eram suficientes para um juízo de probabilidade acerca de autoria nesse momento transformam-se ipso facto por sua força e poder científico em prova cabal para superdanear o decreto condenatório até porque o senhor governador ao contrário não demonstrou transmudando-a em incontroversa a eficácia do indício segundo Lucchini citado por Spínola Filho não é menor que a prova direta tal como não é inferior a certeza racional a certeza histórica e a certeza física complementa esse doutrinador o indício é somente subordinado à prova porque não pode subsistir sem essa premissa que é a circunstância aprovada e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indiciante quando esteja bem estabelecido pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo tanto é assim que o ministro Luiz Fux ao proferir seu voto no julgamento da ação penal 470 prestigiou o indício como mecanismo de prova suficiente a ensejar a condenação criminal naqueles autos dali se ilustra aspas a função da prova no processo era bem definida seu papel era o de transportar para o processo a verdade absoluta que ocorrera na vida dos litigantes daí dizer-se que a prova era concebida apenas em sua função demonstrativa e continua o supremo tribunal federal possui há décadas jurisprudência consolidada no sentido de que os indícios como meios de prova que são podem levar a uma condenação criminal contemporaneamente chegou-se a generalizada aceitação de que a verdade indevidamente qualificada como absoluta material ou real é algo intangível pela compreensão humana por isso que no afã de se obter a solução jurídica concreta o aplicador do direito deve guiar-se pelo foco da argumentação na persuasão e nas inúmeras interações que o contraditório atual compreendido como o direito de influir eficazmente no resultado final do processo permite aos litigantes como se depreende da doutrina de Antônio de Passos Cabral assim a prova deve ser atualmente concebida em sua função persuasiva de permitir através do debate a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos autos e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos do processo o que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante dos autos na esteira da velha parêmia pode não resta em mundo resgata-se a importância que sempre tiveram no contexto das provas produzidas os indícios que podem sim pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias fáticas comprovadas apontarem para uma conclusão segura e correta essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com o sistema do livre convencimento motivado e da persuasão racional previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal e no artigo 93 9 da Carta Magna pela qual o magistrado avalia livremente os elementos probatórios colhidos na instrução mas tem a obrigação de defender sua decisão indicando expressamente suas razões de decidir na hipótese consoante já mencionado em demasia o quadro probatório composto por depoimentos lives diligências pela própria natureza do centro de operações e emergência de saúde cuja direção competia ao governador apresenta-se suficiente para lastrear a convicção de que o denunciado não apenas tinha conhecimento como permitiu ao omitir-se de seu dever de bem governar a compra dos 200 mil respiradores humanares realizada mediante pagamento antecipado e sem as devidas garantias dando causa a escandalosa fraudulenta e ruinosa negociação mais do que isso tais elementos quando assomados a toda repercussão negativa que a compra rendeu ao cenário político administrativo configuram notório assolamento da fidúcia e da legitimidade política que havia sido conferida ao governador pelo voto popular tornando inafastável sua condenação pelo uso nocivo do poder que lhe fora conferido deveras uma vez verificada a prática da infração de responsabilidade mediante a substanção do fato ao tipo previsto na lei 1079-50 e constatada a notória ausência de capacidade de gestão e do bom uso do poder público do direito e da política torna-se inarredável o término antecipado do mandato do governante a fim de que a instabilidade constitucional e política do estado de Santa Catarina seja restabelecida diante do exposto voto pela condenação do denunciado senhor Carlos Moisés da Silva as penalidades da perda do cargo nos termos do artigo 78 da lei 1079-50 combinado com o artigo 40 parágrafo 1º da constituição do estado de Santa Catarina pela prática do crime de responsabilidade tipificado no artigo 11 item 1 parte final da lei 1079-50 1079-50 é como voto senhor presidente pois não obrigado demagadora Sônia eu só quero mais uma vez a manifestação nessa rodada de debates não é necessariamente o voto de vossa excelência não é necessariamente não se trata especificamente nem necessariamente do voto uma discussão o voto será depois em momento posterior então na função da coordenação dos trabalhos eu exorto os eminentes pares e julgadores desse tribunal para a maior objetividade possível porque se cada um de nós falar se cada um dos senhores julgadores perdão falar 15 minutos nós vamos ter mais duas horas de sessão então nesse sentido só que eu 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 conversar com vossas excelências e e explicar a situação que nós estamos vivendo nessa fase do julgamento perfeito então vamos ouvir em seguida o deputado Marcos Vieira do julgando eu 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 eu